O líder do grupo parlamentar do PICV, João Batista Pereira, disse hoje que o maior partido da oposição não vai aprovar qualquer suspensão de Amadeu Oliveira enquanto não ouvir o Tribunal Constitucional. Há um pedido para se suspender o mandato do deputado Amadeu Oliveira para que o mesmo possa ser julgado. Nesta matéria, o PICV, disse João Batista Pereira, decidiu juntar-se ao CID e alguns deputados do MPD para introduzir no Tribunal um pedido de fiscalização. Relativamente a estas matérias, para já, o grupo parlamentar do PICV decidiu associar-se a uma iniciativa conjunta com o CID e, por sinal, também com outros deputados do MPD para introduzir no Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da resolução da comissão permanente na Assembleia Nacional que autorizou a detenção do deputado fora de frente do eleito. As palavras do Tribunal Constitucional são fundamentais para a aprovação ou não do PICV relativamente à suspensão de Amadeu Oliveira em exercer o seu cargo de deputado da nação. Havendo dúvidas se o Parlamento terá ou não agido corretamente, entendo o PICV com humildade, com tranquilidade, que a melhor forma de se resolver isso é suscitar a matéria à apreciação do órgão constitucionalmente competente para dirimir essas dúvidas que é o Tribunal Constitucional. E, portanto, assim vamos avançar para definitivamente esclarecer esta situação. E, por outro lado, também tomamos a decisão de não aprovar qualquer iniciativa de suspensão do deputado Amadeu Oliveira até que o Tribunal Constitucional se posicione relativamente ao pedido de fiscalização sucessiva que vamos introduzir. Portanto, o PICV finalizou este líder parlamentar com 30 deputados, tem poucas margens de manobra, mas no limite do seu poder disse, sem papas na língua, que não irão aprovar qualquer iniciativa que tenha a ver com a suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira até que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre o pedido de fiscalização.